Seca Kama Mísseis Granite é eleito o melhor arma russa contra a porta-aviões dos Estados Unidos. Os mísseis de cruzeiro russos antinavio, Granite, são os mais potentes para atingir porta-aviões estadunidenses e seus grupos navais, segundo informações do portal Soru. Segundo o autor do artigo, foi esse armamento que o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, mencionou em uma recente entrevista quando se falou das armas que a Rússia dispõe para enfrentar os porta-aviões dos Estados Unidos. O Pentágono gasta o seu orçamento na criação de novos agrupamentos de porta-aviões, enquanto a Rússia tem como prioridade a criação de sistemas destinados a combater estes navios. Essa atitude é mais econômica e eficiente, sublinhou o portal Soru. Entre todos os sistemas de mísseis antinavio desenvolvidos na Rússia desde a Guerra Fria, o Granite, é a arma de maior alcance e com maior capacidade de causar danos aos porta-aviões. O míssil Granite, é capaz de atingir alvos a uma distância de mais de 600 quilômetros, enquanto os agrupamentos de porta-navios dos Estados Unidos só podem defender uma zona com um raio de 550 quilômetros. O míssil atende a todas as exigências das armas russas destinadas a aplicar golpes contra a porta-aviões. A ogiva do míssil pode ser substituída por uma unidade nuclear de até 500 quilotons em equivalente TNT, o que lhe permite alcançar grandes alvos na superfície da água. Em setembro, a frota do Pacífico da Rússia realizou exercícios militares durante os quais foi realizado o lançamento de um míssil Granite a partir do submarino nuclear Omsk. O míssil alcançou o alvo com sucesso a uma distância de cerca de 350 quilômetros. O submarino russo Omsk, é apelidado frequentemente de assassino de porta-aviões. Segundo os especialistas militares, isso se deve ao fato de ser equipado com 24 mísseis de cruzeiro Granite. Cada um deles é capaz de afundar um grupo naval do adversário com apenas um golpe. O míssil russo Granite, possui uma entrada de ar anular distinta no nariz. Acredita-se que a velocidade máxima esteja entre Mach 1.6 e Mach 2.5. As estimativas de alcance variam entre 400 quilômetros a 500 quilômetros. O sistema de orientação é de modo misto, com orientação inercial, orientação de posição final do radar ativo terminal e também posição inicial anti-radar. O sistema de orientação é de modo misto, com orientação de posição final do radar ativo terminal e também posição inicial do radar ativo terminal e também posição inicial do radar ativo terminal e também posição inicial do radar ativo terminal. Legenda por Sônia Ruberti